Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí, e é nóis, tamo junto, e bora pro vídeo. Olha que doido! Flintado caiu no outro lá de novo, flintado. Mas só que o Edu, o Edu, o Edu de capacete ali, ó, o Edu de capacete ali, ele, 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 ele tá, ele tá com problema, né? Ele tá de capacete e máscara, tá ligado? Ó o Duque, ó o Duque, ó o Duque. Caraca, Duque. Que isso? Esse colete aí, acho que nem bala de RPG entra nesse colete aí, mano. Que isso? Tem caindo de... De golfe? Ué. Opa, olha aqui na minha frente aqui, ó. Carabina, boladona. Vambora, vambora. Eita, preola. Nossa, o Edu já mandou pra vala aqui, pô. Ah, para, Duque. Para, Duque, logo de cara, os caras já começaram na frente, mano. É que nós tá treinando no Free Fire agora. Aí, é totalmente igual, né, Edu? Aí, aí, Duque, aí, Duque. Ai, velho. Apesar de subir, ao invés de rolar. Vambora, time. Vambora, time. Ah, velho, nasceu outro ali. Bora que a gente já virou, já virou, já virou. Ah, para, eu tava roubando. Vamos abrir vantagem agora. Vamos abrir vantagem. Galera, calma aí que eu já volto a olhar o chat, beleza? Em cima do telhado? Mas muito obrigado a todo mundo que tá aqui e sentindo a live. Eu tô na pistola ainda, velho. Ah, Tejoto não morre? Tu não morre, Duque. Ah, velho, nasceu. Tô só um gotinho de vida, mano. Mano, eu tô sem vida, Tejoto. Calma com minhas balas, com minhas balas, ferrou. Eu mato o cara ali, eu acho. Ah, não, foi o RD, mano. Não, com minhas balas. Eu tô sem vida, o Eric tá na costa. Ah! Eles nasceram ali, ó. Nossa! Duque me mandou pra vala aqui, mano. Umbora, eu tô embrasado, mano. Tô embrasado. Também tô em brazecho aqui, mano. Caralho, que bala. Que o quê? Que bala. Você tá sem vida, porra. Dá uma raiva desse cara igual o Eric. Então, a... Ah, mano, agora eu morri de vacilo mesmo. Assim de graça, velho. Vambora, vambora, vambora. Galera, calma aí que eu já volto a olhar pra... Rapaz, cabança, cabança. O nome disso é cabança. Acabou minha bala, mano. Acabou minha bala. O nome disso é cabança, cabança. Tamo junto, lado a lado. Sempre lado a lado. Nossa, eu nasci na base dos caras, velho. Eu tô aqui tentando pegar a bala. Aí não tem bala, né? Quem é, Duque? Aí é aquela boa as balas, né? Ixi, o cara mostrando aqui, ó. Nossa! Nossa! Peraí, deixa eu ver o... O Duque nem clicou. Vambora, 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 vambora. Lado a lado. Nossa, o Edu nem esperou eu descer, mano. Ah, Duque, na moral, velho. Como que você não morre, mano? Galera, calma aí que eu já volto a olhar o chat, mano. Como que o Duque não morre, velho? Como você não morre? Tá doido, apó. Tanto de tiro, eu tive que recarregar a arma, velho. Tá doido, apó. Eu vou colocar esse estragem aí também, mano, pra dar uma fortalecida, tá ligado? Não dá nada não, TJ. Não dá. Aqui não dá, pô. Pergunta RD isso, não dá. Não dá nada não. É só a estética. Cuidado, PJ. Eu matei todo mundo, Duque. Go, tem que ver. Só a estética. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Matei também de novo. Aí, Nascos, aqui. Não tô gulando de mim. Duque, só pega sua brinha, mano. Só pega sua brinha, ninguém manda tu botar a cara onde ele já tá mirando. Ixi. Tem aqui, ó. Vem aqui, estão aqui, ó. Roubaram minha kill. Ai, cara, eu achei que o Pedro tinha morrido, mano. Tamo junto, sempre. Caralho, mano. Abateu o plintado aí, ô? Abati. Ai, R. Olha os caras aí, ó. Vem um squad atrás, lá. Aí, ó o Edu aqui. Ele me matou. Ele me matou. E ele tava atirando em mim. Ele me matou também, tá ligado? Ah, o Tejato não morre, velho. Aqui não morre, pô. Quem manda você entrar na frente da minha bala? Ai, caramba. Quem me pegou, o Alexandre, me pegou pela lateral. Ah, velho. Na moral, juro pra você. O Edu, se ele não tiver hack, ele tá bugado demais, tá? Como assim? Juro pra você, mano. Aí. Eu tô ficando sem bala, velho. Caraca. Eu levei, eu levei. Assistência, porra. Quem matou o Alexandre ali, velho? Ele mantiu da onde? Ele matou. Olha o Alexandre bugado. Ele tava correndo, depois ele apareceu em cima da parada, mano. Nossa, mano. Olha isso, velho. Tá difícil matar o Edu, tá? Fica baixando. Aqui é complicado, mano. Ficar baixando. Nossa, o Eric é o piorzinho, mano. O Eric, na moral. O que que é, Jó? O Eric é o piorzinho de todos, mano. Ai, ai, ai. Ah, acabou a bala. Tinha muita gente aqui. Acabou a bala. Nossa Senhora. Os caras nascem e já tomam. Mano, o Edu toma na cara e não morre. É, pô. É isso que eu tô falando, pô. O Edu tá muito estranho. Mas eu acho que aquele drag que ele tá ali é tipo bugado. Porque não tem como colocar aquela máscara e capacete junto. Normal, tá ligado? Por isso que é mod. É isso que a gente chama de mod. Olha aí. Olha aí como é que ele me matou. Um peteco. É aquele esqueminha lá, pô. De colocar máscara. É, eu tô ligado. Olha o Eric aqui. O Jota é muito chato. Alô? O que eu fiz, dois? Nossa. Vambora, tio. Vambora, tio. Pode ser apiado. Mano, o Edu, na moral, tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Porra, mano. Olha o tanto de tiro que eu dei nele aqui, rapaziada. Vambora, vambora, vambora. A gente tá na frente, pô. Olha o Edu. Olha o Edu. Eu tava rolando, viado. Não, na moral, na moral, não dá não, velho. Não dá pra rolar com esse cara não, pô. A gente mata todo mundo na facilidade, pô. E o cara vai e mata a gente. Ixi, acabou minha bala. O Alexandre tá lagando. Eu me errei. Eu tinha duas balas. Eu matei o Alexandre. Depois de morto, ele me matou. Oxi. Não, o Alexandre tá bugado mesmo, porque eu vi ele, eu vi ele, como é que fala? Caramba, velho. Nem vi, nossa, o Edu me matou. Quê? Como assim? Ah, não, assistência, velho. Ai, tem, tem pontuação alvo, velho. Eu não vi isso, DJ. Tem pontuação alvo sem? Sem. Ai, é. Vai acabar. Parar de matar o último de vocês. É, vou parar de matar aqui, esperar você. Ah, ganhamos, velho. Não vi que tinha pontuação alvo, velho. E esse mata-mata aqui é da hora. E aí, o único que a gente matar já é. Ah, foi isso aí. Acabou. Pois é, mas aí acabou, tá ligado? Eu quero ver quanto que eu matei, mano. Eu matei demais nesse mata-mata aqui, mano. Sem maldade. Mano, foi quem eu... Você é o jogador mais valioso? Mano, na moral, eu fiquei só o veneno agora com o Edu, mano. Eu fiquei só o veneno com o Edu aqui, velho. Ele tinha que ser 10 minutos, mano. E aí, eu não vi que tava com pontuação alvo. Eu matei 34, mano. Eu matei 24? Matei 34 e morri 15 vezes. E aí? 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 E aí?